Esse é um momento único, Jorge Golvinhas trocando um pneu de carro, nós que estamos vindo de São Paulo, de um final de semana maravilhoso, isso eu tô gravando hein, gravando para, diretamente para o SBT Repórter, aquele ali é da Maso parado olhando, manda um tchau aí querido, vindo de Sampa, essa aqui é a Francis, e esse aqui sou eu, o YouTube que aguarde, é gente, nem todo prazer é fruta, olha a mentira que eu já te